Vamos chupar, Larlando! Vamos chupar, Larlando! Figueiru! Caio Almeida vem, vai para voltar, Larlando! Prepara Caio Almeida! Vamos lá, tudo ok? Vai do Silano, atrapalou o fenômeno, Wesley Safadão vai montando animal, Príncipe Strict, é produto do mito, Dom Príncipe Bar! A casinha, o celular, é o RWS, é Fortaleza, vai para a faca, até a cinema da carga! Valeu, hein? Também tem mais um para completar! Vem Larlando! Vem Larlando! Vem Larlando! Prepara Caio! Caio Almeida! O Wesley Safadão que volta novamente, vem para completar! Completar, vem para a Somograal! Vai buscar, Boi Cacá! Aí, a representação da belíssima capital cearença é Fortaleza, Safadão montando o Príncipe Strict Bar! Boi pegando na contramão! Boi na contramão! Boi tá valendo! Boi não virou! Aí, Safadão destilando, ele vai no Príncipe Strict Bar! Produto do mito, Dom Príncipe Bar! Vai para completar, vai para a Somograal! Aí, vai Wesley Safadão! Cacazão, seu lado é Fortaleza! Tranca na mão direito! Boi desequilibri gai! Valeu! Nota do competidor aspirante! Três gols! E a volta da ONLE! A equipe do Arac WS é Fortaleza, é o Ceará, Cafadão! Vamos lá! Tudo ok, vai Boi! Aí, vai Wesley Safadão! Trabala Cacazão, seu lado ele vai montando o Avada ONLE! Aí, vai equipe de Fortaleza! É o Arac WS, vai na cauda do Boi! Vai Wesley desfilando! Vai para as linhas paralelas! Dranca na mão direito! Boi desequilibri gai! Boi desequilibri gai! Esnaleu Boi! Boi no chão é gol! Volta Paulinho de Cucco! E a volta dele, montando o Avada ONLE! Cacazinho solado! A loupe é para João Galdino! Volta bem seguida! Vai Boi! Bora lá! Bora lá! Virou a primeira vez! Tem que passar agora o Cacá! Vai passar valendo o Cacá! Vai Boi! Vai vai Wesley Safadão! Vai montando o Avada ONLE! Cacazinho solado! O Arac WS é Fortaleza! É a casa do mito! Dom Príncipe Bar! Vai desfilando o Wesley Safadão! Vai montando o Avada! Dranca na direita! Boi desequilibri gai! Vale Boi! Também tem mais um para completar! Volta com Neto e Fernando Santos! É surubim! Cinco competidores no rodízio! Todos cinco completando! Já prepara para começar o Edgar Neto de Onápolis! Vai Boi! Vai vai Wesley Safadão! Montando o Avada ONLE! Cacazinho solado! O Arac WS é Fortaleza! É a casa do mito! Dom Príncipe Bar! Vai para completar! Safadão! Tranca na mão direita! Boi desequilibri gai! Vale Boi! Rodal Geraldo! Aspirante! Abre a pudeira da fazenda! E estamos aqui diretamente da Pista Integral Mix! Diretamente para o programa para a Futeira! É um prazer em zero! Bora nós! Lembrando para vocês que hoje nós estamos aqui no Aras Integral, na casa do nosso amigo Marquinho, recebendo amigos, comemorando também o aniversário aí do grande cantor Wesley Safadão e outras celebridades que se encontram aqui para participar da live do grande cantor Gleison Gavião. Lembrando que isso aqui é só uma confraternização entre amigos, mas podem ter certeza que já já nós abre a porteira e manda boi para todo o Brasil os apaixonados da nossa! Tô de volta aqui pro meu sertão! Chegando aqui o aniversariante da noite! Grande Safadão! E aí irmão! Como é que você tá? Beleza! Aí irmão de vaqueiro! Luba de vaqueiro! Tô comemorando o aniversário, mesmo fora do dia, um pouquinho depois, mas comemorando em alto estilo, do jeitinho que você gosta! Você falou agora o que eu ia dizer e ia começar falando! Tô comemorando do jeito que eu gosto! Tô com os amigos, vaquejada né? Tô com o jeito que a gente ama! Covid deu uma balançadinha em você, uma conversa que botou na faixa nada! Deus é maior, tá em você firme e forte né Safadão? Amém! Amém! Agradecer muito a Deus! Né? E eu até brinquei antigamente, mas lógico que Deus é a proteção maior, mas quando a gente era menino a gente comia terra né? Brincava de tudo! E eu acho que a vaqueirada também deu muitos anticorpos pra nós! E o que eu posso falar é que tudo no tempo de Deus né? Eu tinha preparado pra comemorar meu aniversário na minha fazenda, correndo boi! Mas estou aqui! Grato a Deus pela minha saúde! E nesse momento estou dentro ao lado dos amigos, da família e compartilhando de uma brincadeirazinha! Viu a diferença do Pedro aqui e sem o Pedro aqui? Bastão o Pedro Militão e vim embora! Manda o Pedro Militão, por favor, manda, manda! Só foi o Pedro Militão, Céuzinho tá! Pedro Militão, só assiste esse vídeo e aprende! Não xeragamá Pedro Militão que vem a pista, não xeragamá! Abre a porteira e manda boi! Vem policilheiro, vem policilheiro! Os amador B vão disputar, quem rachou foi os amador A! Os B vão disputar Bebeto! O Edilson diz pra não rachar! O Edilson fica dizendo no programa dele pra não rachar! Não rachar! Aí! 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 Vem Pedro Militão! Vem na ponta do protetor, ele que vive de passado, campeão de 2013, 2014 e hoje em dia não sei mais o que pode acontecer! Vai! Vem, pô! Vai! Pai, xô! Vai nem pra você passar em casa não vai? Como é Militão? É, agora vem a pegada que ele deu agora! Ele deu a pegada que chegou subindo para a rica! Pra você ver como o balão preçou! Gostou? Gostou? E gentileza, você bota esse meu boi e não abre a porteira aí? Pode pedir a música aí? Vai abrir. Não, o boi do homem merece abrir o programa. O boi do homem merece abrir o programa, merece. Vai descendo o cavaleiro, vai descendo lá embaixo, apertar o gol, já passa aí, vai lá de safadão, recebe a cara do gol, vai na porta do seu peito, vai descendo o extrafadão lá embaixo, leve doida, cara. Tua igual, tua igual, rapaz. Valeu, Luiz. Agora, e a rede capeta, a coxa, autoriza, vamos, vamos lá. E o cavaleiro que vai descendo agora, o guarda safadão já autorizou. O Zizá que vai do lado do cavadão, vai descendo o Zizá. Olha o gol, o Zizá. Passa lá, passa lá. Vai descendo, vai na cara do gol. Vai descendo o Zizá, vai descendo o Zizá, vai descendo o Zizá, vai descendo o Zizá. Agora, o Zizá, ele chora agora. Vai, o Zizá. Prepara. Prepara o Zizá, vai descendo o Zizá. Agora, o Cavaleiro, vem agora. Agora, prepara o final de seguida, prepara o Zizá. Prepara para a Ruzinho. Aí, pronto, já o Zizá, vai descendo o Zizá. É só no trabalho, o Zizá, vai lá embaixo. Já para a cara do Zizá, vai precisando o Zizá. Se tu cá não tem. A doca vai, o Zizá, ele permanece lá. Permanece, até no Zizá, o Zizá. O Zizá, o Zizá. O Zizá, o Zizá, o Zizá. O Zizá, o Zizá, o Zizá. Aí, a doca já, todos os dois, a valerão achar para a cara do Zizá. Vai descendo o Zizá, entrega, vai. O Zizá, o Zizá. O Zizá, a apresentação da voz. A levantar o cavaleiro, ele leva o Vila, cara. Aleluia. Agora, a vida do cavaleiro, o que vai virar no clima. O Zizá, o Zizá. O Zizá. O Zizá. O Zizá, o Zizá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, já diminuiu o espaço, agora não virou, agora você não vai deixar, tá me entrando, 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 tá me entrando. Tá me entrando, tá me entrando. Tá me entrando, tá me entrando. Tá me entrando, tá me entrando, tá me entrando, tá me entrando. Tá me entrando. Tá me entrando, tá me entrando. 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 Não está me entrando. Eu venho eu venho que me divert 所以瑪�. É oblock da Vicente. E um Barcelona. viveu pro baratoларaf attmail. Evangelho que viu aí. Boa gente pra ir pra todos. AlredoraFlandete. Esse bordo tá me achando. É o próximo é o Benézel Temer. Esse bordo que já viu. Então, depois dos troféus, parabéns aí mais uma vez ao nosso querido Wesley Safadão, campeão da categoria aspirante, no primeiro, na primeira capa dos circuitos campeões, reservado campeão, para ganhar, parabéns, que Deus abençoe, parabéns, ele que está cheiando nos refeições dos amigos, mas que ative a caixa também como reservado campeão. Parabéns, Vá. Obrigado, vem agora que é cheio de bola, braço aqui. Parabéns, acabou fazer uma olhada de poucas palavras, mas, como estão? É, 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 é Obrigada. 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 O Equipe do Ceará. Ele vem se apresentando Boi no Black Deve ser liberado Autoriza Sanga aberta aí Vai Boi Levanta a serrinha Vem pra cá você agora Ele já autorizou O trabalho perfeito Vai no Boi A Ué da Safadão Botando avatar Vai Cacazinha Grupo da WS Fortaleza Vai pra parte Chama na mão direito Boi diz É que livre Foi lá Pesou e foi embora A delegação do Ceará Que tá no mural Mais uma vez Se apresenta O Safadão Que volta agora Aí volta Instrumento de força Animal bem desenhado Animal que vem trazendo Sua pelagem castanha Animal que vem trazendo A genealogia do Garell Norte que o Animal que foi produzido No Aras L&M A aquisição do grande Wesley Sanga aberta aí Vai Boi Bateando pelo São Manel Cacazinha dupla Vai trabalhando Vai lá Vai Safadão Mão direita Vai no protetor Da caldo do Boi Passou a volta Rote no ordem Essa dupla Vai Fortaleza E vai o Ceará Ao ídolo nacional brasileiro Vai pra parte Chama na mão direito Boi diz É aquele brincar Valeu Boi Valeu Boi É o Ele que tá na piaça Ele vem e o Manel Já se apresenta Daqui já vamos ao Templo Sagrado Pac-J Galdino Surumi tá tudo pronto E preparado É a semana que vem lá Aí meu Boi A Uelê Safadão Vai na caldo do Boi Passou a volta Rote no Fortaleza WS acredita E vai pra parte Chama na mão direito Boi diz É aquele livro A pessoa foi embora É aquele que vem agora É aquele que vem agora Fortaleza É aquele que vem lá Ele já autorizou A mulher da safadinha Partido trabalha dupla Vai no Boi Aí Safadão Trabalha dupla Que nos manda Fortaleza Vai buscando as paralelas Vem no chão Pra fazer valer Chama na mão direito Boi diz É aquele brincar Puxo fala Arlando